Seguimos no pequeno expediente, próximo vereador inscrito, Erivelto Oliveira, Sidney, ou Cidadania, o partido, cinco minutos para o uso da palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores vereadores, quem acompanha essa sessão aqui no plenário, ou também virtualmente, funcionários da casa. Subo à tribuna hoje para fazer uma homenagem ao Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, e que está completando 100 anos. O Concitiba foi criado, o Sicontiba, perdão, é um dos pioneiros do sindicalismo brasileiro, além de assinar com a FIEP o primeiro acordo coletivo de trabalho do país. Nós vamos homenagear alguns diretores do Sicontiba e também dar um diploma para a entidade pelos 100 anos. Registramos as presenças aqui no plenário do Juarez da Lagrana, diretor do Sicontiba, do Fernando Palevoda, diretor de esportes, Dirceu Tadeu Vaz, vice-presidente, um amigo antigo, Juarez Morona, o presidente do Sicontiba, e também estão presentes Maria Tereza Morona, José Carlos Lada, que é diretor administrativo, Simone Vani, Jéssica Morona, Juliana Moronia e Lígia Saraiva, filhas e esposa do presidente do Sicontiba. Antes da gente fazer a nossa homenagem, gostaria de mostrar um vídeo que o nosso gabinete produziu. Nós, como contabilistas que passamos por todas essas mudanças, desde a contabilidade manual e depois computadorizada e agora a contabilidade virtual, temos que comemorar muito, porque nós somos aqueles que junto com o empresário acendem a luz da empresa para a empresa iniciar e o dia que a empresa encerra, nós também estamos junto com o empresário apagando a luz. E a gente trabalha muito para que essa luz nunca seja apagada. O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba é um dos mais antigos do Brasil, fundado em 1923, antes mesmo da lei de sindicalização em 1931, antes mesmo da promulgação da CLT em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, é o sindicato de muitas histórias da nossa cidade. Quero agradecer ao presidente Fachinelo, agradecer ao vereador Erivelto e a todos os vereadores da Câmara Municipal por essa concessão de espaço para o nosso sindicato. O contador é que enfrenta a burocracia e que auxilia também os empresários na parte financeira das suas empresas, contribuindo para gerar emprego, para gerar renda para a nossa cidade. O sindicato está fazendo o papel dele, está valorizando o contabilista. Ao longo de 100 anos, começando com associação, os guarda-livros, passou por momentos promontoados e sobreviveu. Temos uma série campestria, uma série administrativa, totalmente série próprias. Então, nós reinventamos e estamos aí rumo aos mais 100 anos. Vocês viram aí no vídeo, né, o Narciso Douro, que é o diretor da Regional Cajuru, e também a vereadora Indiara Barbosa, dois contadores que também são homenageados nesses 100 anos do Cinco Antipo. Então, vou aproveitar o resto do meu tempo para entregar um diploma ao Cinco Antipo. Obrigado, vereador Erivelto Oliveira. Convido, então, os homenageados do vereador para que venha até a frente, para que ele possa fazer a entrega do diploma em nome dos 38 vereadores desta casa, a esta instituição tão importante. Peço uma salva de palmas a todos os vereadores e vereadoras. Seguimos contando o tempo do vereador Erivelto Oliveira ainda, dentro do pequeno expediente. Obrigado. 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 Encerrado o tempo do vereador Erivelto Oliveira. Obrigado. 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 Obrigado.